Olá pessoas, boas-vindas ao sexto dia do nosso desafio de 30 dias de Python, eu sou o Dunossauro e espero que você se sinta em casa. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre testes que envolvem manipulação de tempo durante o período de testes. Aí você pode falar, pô, mas por que eu teria que manipular o tempo durante um teste, né? Bom, basicamente, às vezes a gente faz uma API e aí vem aquele campo, ah, foi criado em, atualizado em. E como é que a gente valida esse campo? Por exemplo, às vezes a gente tira, ele dá validação, acaba fazendo algumas outras coisas. Às vezes a gente tá executando tarefas periódicas, né? Não sei se vocês já fizeram isso, botam uma coisa no Windows pra rodar, botam no Chrome e vai lá. Ah, de uma em uma hora você faz isso. Aí cinco horas da tarde você fala, pô, vou mandar um relatório pro meu chefe, um e-mail, assim, né? Bonitinho. E aí você vai atualizando, fazendo esse tipo de coisa. Só que como é que você testa, né? Tipo assim, ah, é seis horas da tarde, exatamente. Você espera das seis horas da tarde, pra depois você olhar pro seu chefe com aquela cara assim, de poker face, assim, ó. Deu ruim na hora de gerar o relatório. Ou então você tira os campos e aí depois eles param de funcionar e tudo mais. Manipulação de tempo nos testes é muito importante, porque às vezes você precisa que uma tarefa aconteça em determinado momento. Ou você precisa validar que aquilo aconteceu, ou que um log foi gerado naquele exato momento, ou num período de tempo, sabe? E isso é um pouco chato de testar, então eu queria fazer isso com vocês hoje, mostrar alguns truquezinhos pra fazer esse tipo de coisa. Existem duas bibliotecas muito legais pra fazer isso. Uma delas é o Freezy Gun e a outra é o Time Machine. As duas são muito boas, eu costumo usar o Freezy Gun sempre por questão de afinidade, não sei, acho que foi a primeira biblioteca que eu conhecia e eu sempre uso. E a gente tem o Time Machine, que é a biblioteca que eu vou usar hoje, que eu tô afim de ser diferentão, sabe? Nada demais, né? Aí se vocês quiserem ver o Freezy Gun em ação, a gente usou ele lá no curso de FastAPI pra validar o token. Isso é um outro uso muito interessante, né? Ah, eu preciso que isso aqui seja válido por 30 minutos, né? Um token JWT tradicional. E aí eu preciso validar que isso tá em ativo. Mas como é que eu simulo o sistema pra falar, olha, já se passou 30 minutos, sabe? Ou muitas outras coisas que manipulam o tempo, sabe? Tem diversos exemplos, eu poderia ficar aqui o dia inteiro. Mas eu vou brincar com vocês aqui. Então se vocês quiserem ver o Freezy Gun, já tem vídeo aqui no canal, é aula 8 do curso de FastAPI, onde a gente introduz o Freezy Gun. E hoje a gente vai usar o Time Machine. Bom, eu queria vir aqui com vocês pro código pra gente começar a pensar em alguns exemplos. Eu sei que às vezes você tá começando a escrever testes, às vezes, sabe, você nunca precisou disso na vida. Então eu vou tentar exemplificar de uma maneira bem simplória o que a gente pode fazer e o que a gente pode esperar disso. Bom, um exemplo mais tradicional é quando a gente tá criando registros no banco de dados. Eu acho que é o mais normal, o mais comum e o que a gente mais posterga, fala, ah, outra hora eu valido isso. Então vamos lá. Eu vou criar um database fake, né? Um banco de dados de mentira. E a gente vai criar um modelo de usuário bem simples aqui pra gente poder introduzir o conceito. Então eu vou usar Data Class pra isso. Então é um From Data Classes, Import Data Class e Field. Field, ele tem uma função estratégica que a gente vai ver. E aí eu preciso importar o Date Time, né? Também, Import Date Time. Então vamos tentar criar esse modelo o mais simples possível que a gente quiser, né? Então ele é uma Data Classes, a gente tem uma class que a gente vai chamar de User, coisa mais básica do planeta Terra, né? E aí a gente vai dar um Name, esse Name é uma String. E aí a gente vai colocar um CreatedAt aqui. E esse CreatedAt, ele vai ser um Date Time. E aí eu vou mostrar aqui um erro que as pessoas costumam cometer bastante, que é esse aqui de colocar o valor padrão com um dado fixo. E isso aqui acaba dando vários problemas, né? Então deixa eu abrir um Python, menos i, Exemplos. E a gente vai criar esse User aqui e passar pra ele um Name qualquer. Mas tá vendo que ele deu aqui, ó, né? Foi criado 10 e 39, 13 segundos e 23. Só que isso foi a hora que eu executei o arquivo. Se eu ficar executando isso aqui várias vezes... Olha que freak! Ele tá sempre criado no mesmo momento. Então eu preciso criar um Factor aqui usando esse campo de Field. É um erro comum que as pessoas, quando estão aprendendo o Data Class, cometem, né? Então a gente tem um Default Factor, que vai ser o Date Time Now. Aí agora toda vez que eu chamar, ele vai gerar um Date Time diferente aqui. Então, ó, 39,48, 39,51, 39,52, 39,54. Massa! Então aqui a gente tem já um primeiro desafio de tempo pra poder lidar com isso. Bom, eu vou criar aquela função clássica que a gente usa em banco de dados, sabe? A mais simplória de todas, que é o Create User. Def Create User. E aí o que a gente precisa receber aqui? Poderia ser um JSON, se a gente estivesse pensando em uma API, uma coisa super complexa. Mas a gente tá reduzindo o escopo aqui, né? Então vai receber um Name, que é uma String. E por padrão, isso aqui vai retornar o próprio User. E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um User, que vai ter o Name igual a Name, que foi esse que a gente acabou de definir. E a gente vai retornar esse User. No meio do caminho, a gente insere ele dentro do banco de dados. Ah, por que você tá colocando o banco de dados aí? A gente nem vai usar isso aqui. Mas é só pra ficar um exemplo mais decorativo aqui, né? Chamou a função que executa o banco de dados. Então é um .apend User. Massa, um contexto bem tradicional, isso que a gente tem. Cria o objeto que a gente quer manipular, insere ele dentro do banco de dados. E a partir disso a gente retorna. Às vezes a gente modifica, né? Porque a gente vai mandar o nome, vai voltar o nome e a data. Às vezes volta o ID e voltam algumas outras coisas. Bom, embora essa função seja uma coisa estupidamente simples, testar isso aqui é um tanto quanto complicado. Vamos supor que a gente vai fazer esse Test, Create, User. Eu tô usando o PyTest e vou ficar colocando as coisas no mesmo arquivo só pra simplificar. A gente tá fazendo isso desde o primeiro dia, então só pra gente não perder o fio da miada aqui. Então a gente vai fazer esse Test. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que chamar a função CreateUser e a gente vai ter que passar um Name. Esse Name vai ser Test. Massa, então a gente tem um result dessa função. Uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Fazer um Arrange nesse teste pra gente poder pensar o seguinte. Então a gente vai ter o User, Name, só pra gente manter o mesmo pra todo mundo, que vai ser esse teste. Explícito é melhor do que implícito, né? User, Name. E a gente vai criar um novo User pra gente poder fazer uma validação. Mas antes disso, eu vou já vir aqui direto pro Act e a gente vai fazer um Assert. De como as pessoas costumam fazer isso no dia a dia, né? E aí pro Assert, a gente vai fazer result.name igual a User, Name. Sempre quando tem um campo que é difícil de manipular, as pessoas fazem isso aqui. E isso aqui é um problema crítico, né? Deixa eu rodar o Pytest aqui. Exemplo. Aí você vai ver que o teste passou e tudo mais. Se a gente der um menos V de verboso, você vai ver que o que passou foi o CreateUser. Se a gente der mais um V mais verboso, porque vai dar um erro daqui a pouco e eu quero manter esse VV. Aí você vai falar, ó, passou o teste CreateUser. Só que dessa forma, pelo fato da gente não estar validando o tempo, você poderia vir aqui e fazer o seguinte. Removi. Eu deletei aqui a linha, né? Acho que no corte fica muito rápido, né? Então eu tô deletando a linha e a gente roda de novo e o teste continua passando. Porque a gente não tá validando o CreatedAt, o que é um problema. Só que quando a gente vai tentar validar isso aqui, então vamos supor que a gente quer fazer um User, que vai receber User e UserName. A partir desse momento, se a gente tentar validar o Result com o User, tentar bater um cara crachar aqui, você vai ver que quando a gente executa o teste, ele quebra. E por que ele quebra? Simplesmente pelo motivo de estar em tempos diferentes. São milissegundos de diferença, ó. 60, 79, 60, 79, 65, 57, né? Então isso foi criado antes, o User, e depois foi criado esse Result. Você viu que aqui a gente vai tornar a coisa inviável, né? Aí você fala, ah, vamos remover o CreatedAt, não vamos testar esse campo. E aí, depois no futuro, numa regressão futura, a gente vê que acabou deletando esse campo e... Aaaaaah! A gente mesmo inseriu um bug por falta, às vezes, de conhecimento de teste ou porque ter feito mais simples na hora de testar, né? Um outro caso que eu gosto bastante é o caso da Task Periódica, né? Então, Def Periódico. Tarefa Periódica. E aí, o que acontece aqui na tarefa periódica? Vamos supor que essa tarefa é executada de hora em hora, né? Então, tarefa executada de hora em hora. Igual a Telecena. Fiquei com esse meme na cabeça aqui. E aí, o que acontece? Se for 6 horas da tarde, então datetime.now.hour. Então, se for igual a 6 horas da tarde, a gente vai enviar o relatório aqui, né? Então, print enviando relatório. É aqui que envia o relatório pra chefia, hein? É uma coisa pesada. Aí, vamos supor que deu certo, a gente retorna true só pra não ter log de erro nem nada. Só que se for uma hora que é diferente de 6 horas, porque roda de hora em hora, a gente pega os dados e vai mandando. Sei lá, 6 horas é muito tarde, né? Vamos colocar 5 horas da tarde, né? Se não, a gente tá aqui, em vez de enviar o relatório, a gente tá fazendo, sei lá, a coleta dos dados. De hora em hora a gente coleta, de um determinado dia do tempo a gente envia o relatório e tudo massa. Uma coisa interessante que pode acontecer aqui, vamos supor que você faça chamadas pra funções externas. Não precisa ficar preocupado com esse print aqui. A camada de abstração aqui, o conceito é que é importante. Gente, não pense muito a respeito disso. Então, vamos supor que a gente tenha um erro aqui. Ah, ninguém vai botar 1 dividido por 0 no meio do código. Sim, mas eu quero mostrar pra vocês o quão difícil é simular isso aqui. Vamos pegar o seguinte. Eu vou abrir aqui, vou chamar meu Python, menos i, aqui no exemplo, igual a gente tava fazendo. E vou chamar essa função periódica aqui. É tarefa periódica. Aí você tá vendo que ela sempre coleta os dados, sempre retorna true e vai funcionando. Quando é que a gente vai conseguir pegar esse erro? 5 horas da tarde. Aí você quer esperar até 5 horas da tarde pra olhar pra pessoa e falar Então, você não vai poder ir embora agora porque tá quebrado. Vai ter que gerar na mão o Excel aqui pra nós, sabe? Então, aaaah... Sabe? Não tem como saber se isso vai dar certo ou se isso vai dar errado se não for exatamente 5 horas da tarde. E se a gente quiser testar isso aqui, né? Então, def, teste, tarefa periódica. E aí você pode, sei lá, dar um simples assert. Assert, pegou o resultado aqui. Então, tarefa periódica. Um simples assert. A gente poderia validar esses prints pra ver em qual que ele caiu, mas eu acho que foge um pouco do nosso escopo. Vocês querem aprender a testar inputs e outputs do sistema? Esse é um outro tema que eu acho muito massa e a gente poderia fazer isso. Como que testa o que que saiu na mensagem do sistema? O que que saiu no erro? Isso é muito legal. Eu adoro esse tipo de coisa também e é massa da gente fazer. Então, você vai ver que se a gente for rodar esse teste agora, os dois testes que a gente tem aqui, o primeiro falha aqui, né? Porque a gente não conseguiu criar o user por causa do tempo. E esse tarefa periódica vai passar todas as vezes que o teste não foi executado às 6 horas da tarde, né? Como é que eu faria pra simular isso aqui? Eu teria que passar um parâmetro? Então, vamos conhecer as bibliotecas de manipulação de tempo. A gente tem, de novo, o FreezyGun, que eu não vou usar porque a gente já usou no curso de FastAPI e tudo mais. Então, a gente vai usar o Time Machine, que é super legal, super competente e tal. É tão interessante que um dos maiores contribuidores do FreezyGun é o criador do Time Machine. Então, são duas bibliotecas que resolvem o mesmo problema. Então, a gente vai usar o Time Machine hoje. Então, vamos lá. Eu vou instalar, eu tô usando o Poetro aqui, mas você pode dar um pip install time machine, né? Pip install time machine. Eu vou, eu tô usando o Poetry aqui, então eu vou dar um Poetry, add, menos g, dia 05. Porque eu tô usando o mesmo VINV pra tudo, porque eu tô reproduzindo o mesmo exemplo toda vez, né? Que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, pra testar aqueles 54 anos atrás. Legal. Então, o que a gente pode fazer aqui? O Time Machine, ele tem um decorador muito massa. From, Time Machine, import. E o que a gente tem que importar aqui? Simplesmente, travel. Só isso. Literalmente, só isso. Travel. A gente vai viajar para onde queremos viajar, né? Pra que tempo a gente quer viajar? Ó, destination, né? É literalmente uma máquina do tempo, maravilhoso. Então, a gente vai viajar pro dia de hoje e sempre vai ser o dia de hoje. Então, é 2024, no mês 11, no dia 02. Vamos rodar aqui e ver o que que acontece agora? PyTest menos VV. Aí você viu que ele é, ó. É a data de hoje, 0, 0, 0, 10 milissegundos de diferença. Por que que tem 10 milissegundos de diferença? Porque ele tem um parâmetro que ele continua contando o tempo, porque às vezes a gente precisa fazer isso. Mas se você não quiser, você dá o tique, falso. Então, a gente vai ter exatamente a mesma data. Rodamos. Passou. Maravilhoso. Olha que incrível. É tão simplório, é tão simples, é tão bonito, sabe? Não precisa de muita coisa pra ser feliz aqui, né? Então, a gente tem aqui, ó. Created, user passou e a tarefa periódica tá passando, mas ela tá com bug, né? Vamos tentar chegar nas 6 horas da tarde dessa tarefa periódica aqui e ver o que que acontece? E aí, agora a gente quer, nesse dia, que hora a gente quer? 0, 6 e 1, por exemplo. Vamos rodar agora o teste. Continuou passando. Ué. Ah, porque é 5 horas da tarde. Eu mudei, né? Então, 5 horas da tarde. Boom! Explodiu. Não é possível fazer divisão por zero. Então, a gente conseguiu chegar no momento onde a gente queria. Então, tipo assim, olha, não vai dar pra testar isso aqui. Por quê? Olha, isso aqui não funciona. Por quê? Porque simplesmente tem um erro aqui e a gente conseguiu pegar o erro. Que horas? Qualquer hora do dia que eu vou dar o teste. Porque a gente consegue falar pro teste. Ei, olha só, são 5 horas da tarde. E a gente mente pra ele e funciona. É um jeito de fazer o mock do tempo. No outro, a gente mockou a requisição. Agora, a gente tá mockando o tempo. Isso é muito lindo. O travel, ele pode usar timezone, né? Com zone info. Tem algumas outras coisas que a gente pode fazer com essa biblioteca. Mas eu não vou muito me aprofundar. A minha ideia hoje era mostrar pra vocês por que a gente precisava testar isso aqui. Você pode fazer with também. Time travel. E aí as coisas vão andando e funcionam da maneira como a gente quer. O que significa que todo dia é o mesmo horário, né? Se a gente fizer um outro teste aqui, só pra gente brincar. Death test. Tempo. Só pra eu mostrar pra vocês o que que acontece aqui, né? Porque a gente precisa ter um conceito do que tá acontecendo aqui. Eu vou pegar o travel e vou fazer com with aqui, né? With travel. E eu vou pegar o... Eu vou tirar o teste daqui porque eu quero mostrar pra vocês só o datetime. Então print datetime.now. Print datetime.now. Print datetime.now. É só pra vocês entenderem o que que vai acontecer aqui. Então antes o tempo vai ser um. Durante o tempo vai ser outro. Então você consegue gerenciar o tempo dentro do próprio teste, né? Então se a gente vier aqui, python-i, exemplos. E se a gente chamar a função de tempo, olha o que que acontece. A função sempre vai variar, né? Porque o datetime.now varia o tempo inteiro, todas as vezes que a gente digita. Mas o tempo aqui está paralisado. Viajamos pra uma data no tempo e essa data ficou aonde ela deveria ficar. Isso é muito massa. Funciona super bem. Então pra qualquer coisa que você tiver que usar um datetime.now, sei lá, gerar o relatório, a hora de agora é tal. Então você consegue testar isso aqui sem muita dor de cabeça pra fazer isso aqui. E aí agora, agora que a gente acabou de fazer isso aqui, eu queria voltar com vocês lá pro exemplo daquela ferramentinha que a gente tá fazendo que vai lá, faz a cotação da moeda e a gente vai arrumar aquele tempo que ficou pra 54 anos atrás, né? Que é esse testes HTTP aqui. A gente acabou fazendo isso aqui e onde é que a gente usaria isso, né? A gente precisa de manipular o próprio tempo. Por quê? O que que rola aqui? A gente não faz a chamada direta pro datetime, né? Então a gente tá testando uma função, né? Que é o system under test, que é o suit. E aí aqui dentro, essa coisa chama uma coisa que a gente chama de doc. Dependence of component, né? Então a gente tá chamando isso aqui que tem uma dependência. E o que que é isso aqui? Quem é que faz isso aqui? É o humanize, né? E aí o que que o humanize faz aqui dentro? Ele chama o datetime now, né? E aí a gente tem essa dependência cruzada. E aí pra gente poder testar isso aqui, pra dar a distância do tempo certa, o nosso teste vai ter que olhar pra isso aqui. Então esse aqui é o teste. O teste que testa isso, esse suit, precisa dar um jeito de enganar essa parte aqui, né? Então é isso que a gente vai fazer. Pra ele calcular a distância, a gente vai mentir e falar. Simplesmente aqui na hora de gerar o timestamp, a gente vai falar, ó, já era um timestamp, mas já era um timestamp meio diferenciado. E aí como a gente já tem um decorador aqui, a gente pode usar aquele contexto do próprio with, na hora do mock todo aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu preciso importar o time machine, né? Então import time machine. Aí a gente vai fazer o seguinte aqui nesse teste. Então a gente vai fazer with time machine.travel. A gente não quer o tick, né? Tick false. Pra gente poder manter todo mundo junto aqui. E aí a gente vai colocar qualquer data. Eu vou usar a data que a gente usou aqui no exemplo mesmo. Pra mim tá tudo bem, que vai ser meia noite aqui. E aí a hora que a gente for criar o mock do request, olha que muito doido. A gente vai criar o mock do mock. E aí o act a gente vai fazer dentro desse esquema de tempo aqui. Então o que a gente precisa? A gente precisa, em vez de usar esse timestamp que a gente tinha aqui, eu vou colocar ele como datetime.now.timestamp disso aqui. Aí o que é o timestamp? É um método? É um método. Então a gente vai ter que passar o parênteses aqui. Aí a gente pode quebrar isso aqui pra esse teste ficar mais bonitinho. E aí a partir disso aqui, a gente vai ver que a hora vai dar exatamente a mesma. O que também é um problema, né? Vamos ver o que que acontece. Foi tirado agora, a zero segundos. Vamos ver. Então, Pytest, testes HTTP. Aí ele quebrou e falou, olha, foi cotado agora. Hum, massa. A humanização com o teste todo muito maluco. Então isso aqui foi cotado agora. A partir desse momento a gente consegue saber se isso aqui foi tirado agora ou não. Agora é uma hora da gente pegar e poder reproduzir esse teste com outra coisa, né? Em vez do dólar agora, eu vou pegar o euro. Pra gente testar se a nossa mensagem tá funcionando da maneira como deveria, né? Agora e agora há 10 minutos atrás, né? Então como é que a gente vai fazer essa simulação? A gente vai fazer. A gente vai pegar o DateTimeNow que a gente tem aqui. Deixa eu botar um parênteses aqui pra gente poder quebrar isso. É só pra caber na tela mesmo. Então a gente tem o DateTimeNow menos o TimeDelta, que a gente não tem aqui, né? Então vamos importar lá do DateTime, TimeDelta. E a gente vai pegar menos 10 segundos aqui, né? A gente tá usando o teste dólar. Esse teste eu vou chamar de teste euro. E aí aqui não é mais o SD, né? É euro. E aqui é euro. E aqui é euro. Massa. Então a gente vai pegar isso aqui e vai fazer um, uma modificação, né? Então menos TimeDelta de 10 segundos. E aí esse timestamp a gente deixa aqui no final. Então de seconds menos 10. Ou só 10, né? No caso, então a gente vai pegar uma coisa e esse teste vai quebrar, né? Do euro. Porque agora a coisa foi a 10 segundos. Vamos ver? Então ele fala, ó, a 10 segundos. Ah, que massa. E aí a gente pode fazer um teste do BTC colocando isso mais longe ainda, né? Tipo assim, a 3 dias. Vamos ver se funciona? Porque às vezes, sei lá, vamos supor que não cote no final de semana. O que pode acontecer? Não sei. Deu um erro na API, o último valor que ele tem. A gente precisa saber se a mensagem vai estar correta. Então a 3 dias. Então a gente poderia mudar isso aqui de seconds pra days, né? Que é o padrão. Então eu não preciso passar nada. 3. E aí passou também. Há 3 dias. Pô, muito massa. Aí agora a gente consegue manipular a mensagem da humanização. A gente consegue garantir que ela tá certa. Essa vez que a gente usou esse with aqui. Mas a gente poderia também colocar do lado de fora, né? Não tem problema nenhum aqui, né? Se a gente colocasse um arroba, travel. Fica até mais limpinho o teste. Pelo menos na minha humilde opinião, né? Aí vai de cada pessoa, né? Acho que eu não preciso mais desse act assert, né? Vocês já entenderam o que é cada coisa. E aqui é o teste do euro de novo. Aqui a gente vai chamar de bitcoin. Aí a gente vai trocar esse eu por btc, né? Btc. Aqui também é btc. Você tá vendo que aquelas variáveis fazem sentido que eu coloquei ali, né? O teste do btc, o teste do euro. E tudo massa. Ficou mais limpinho, assim, né? Com o time travel aqui fora. Mas aí depende. Aí você pode se perguntar também uma coisa. A ordem dos decoradores vai fazer a diferença? Não. Ambos funcionam da maneira como deveria funcionar. E como a gente tirou aquilo dali, a gente poderia simplesmente colocar tudo na mesma linha. Não sei se vai caber aqui. Ó, Colby. Timestamp. Então aí a gente vai fazendo a simulação da simulação. Você tá vendo? Eu tô me sentindo na matrix aqui. Tipo assim... É a realidade ou é a simulação? A gente tá mentindo a resposta. Mentindo o tempo. Escrever testes é tão maravilhoso, velho. Eu não sei como tem gente que fala que não gosta de escrever testes, velho. A coisa garante que tá tudo funcionando. Por que não fazer isso? Pô, legal demais, né? Uma coisa que a gente poderia fazer aqui é botar um modo verboso nessa função pra saber quando a gente fez o request, né? Então a gente poderia fazer o seguinte, ó. Verbose. Ó, ó que legal. Verbose é um bool. E por padrão ele é falso. Aí a gente poderia falar o seguinte, olha, retorna tal, 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 tal. Aí aqui a gente poderia dar um printzinho. Print, a gente pode falar o seguinte, requisição feita em... Aí a gente pega o date time now. Aí a gente bota um fstring aqui também, né? Então olha que massa. Agora eu vou rodar o seguinte, python menos i, testes http, e a gente vai chamar a cotação aqui. Aí eu preciso passar qual é a moeda que eu quero, então a gente vai fazer, sei lá, com dólar. US dollar. Aí ele falou, ó, requisição feita tal hora, né? É uma forma de fazer uma coisinha. Aí a gente vai ter que perguntar, né? Tipo assim, if verbose, se for verboso, a gente mostra que hora a requisição foi feita. É um jeito de ter mais informação pra dar pras pessoas, né? A gente sai daqui, né? Entra de novo. Última cotação, a 17 horas. Tá vendo? Por que é 17 horas? Porque cotou ontem, né? Hoje é sábado. Se a gente for o error, a 14 horas. Se a gente for o BTC, o BTC foi a 48 segundos, né? Porque o BTC cota no final de semana. Pô, que massa. A gente poderia falar que verbose true. E agora a gente tem a hora que a requisição foi feita também, além da resposta. E aí entra naquele caso. Vocês querem um vídeo desses com um teste pra gente ver se o print funcionou ou não? Se vocês quiserem, por favor. É só me falar. Eu faço com o maior carinho isso aqui. É uma outra coisa que eu gosto muito. Vocês sabem que eu sou apaixonado por testes, né? Então, olha que massa. Então, a gente já tem uma coisa que tá se tornando muito resiliente, bonita, com um exemplo extremamente bobo, né? Então, pra você ver que dá pra gente estudar as coisas mais complexas, sabe? Aprender coisas mais teóricas usando coisas bem mais simples. Eu vou subir esse código no Git, os outros também estão lá, o link do repositório tá aqui. E aí, agora eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você humanize isso aqui, sabe? Aí tá escrito errado, né? Requisição feita em... E eu quero que você humanize isso aqui, de uma maneira que faça sentido. Você acha que vale a pena a gente colocar a data? Ou você acha que colocar o tempo na medida que a gente fez ou formatar isso aqui? Vou deixar um desafio aí pra vocês. A gente se vê amanhã, né? Amanhã a gente vai conversar um pouco sobre... O quê? Sobre como fazer interatividade no Shell, né? Shell interativo, né? Uma outra forma de humanização, deixar mais simples, né? Eu tô nessa pira de coisas bonitas, bem elaboradas, né? Então, a gente se vê amanhã. Um beijo pra vocês. E muito obrigado por acompanhar a gente nessa série maravilhosa que são os... Trinta dias de banho Tchau, tchau!